Hokuto no Ken saiu para Master System no final da década de 80 e é um dos melhores jogos do sistema. Mas no ocidente, essa obra que influenciou toda a cultura pop dos anos 90 e 2000 não era tão conhecida, mesmo sendo um sucesso estrondoso aqui no Japão. Por isso, e por causa dos direitos autorais, o jogo teve que ser todo modificado, mudando até de nome, Black Belt. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais da obra original, o mangá barra anime Hokuto no Ken. Vamos saber o seu enredo e por que essa obra ficou tão famosa. Vamos falar das obras que Hokuto no Ken foi inspirado. Também vamos falar da importância de Hokuto no Ken na cultura pop e tudo o que ela influenciou. E por fim, vamos ver as diferenças entre Hokuto no Ken e Black Belt de Master System. Então, vamos começar. Black Belt ou Hokuto no Ken Black Belt é a versão de outro jogo, para ser mais exato, de Hokuto no Ken, ou Punho da Estrela do Norte, que nunca foi tão popular por aqui. Eu conheci esse anime porque meu tio alugava umas fitas VHS numa locadora, que gravava a programação japonesa da semana anterior. Na verdade, o que ele queria mesmo era ver os programas musicais, mas a pessoa que gravava deixava tudo rolando até a fita acabar. Desse modo, eu conheci Dragon Ball Z, Doraemon e Dragon Quest. O ruim era que muitas vezes a fita acabava e eu não conseguia ver o final do episódio. Mas só depois mesmo com a internet que pudemos conhecer, assistir e falar mais dessas obras. Aí você me pergunta, então é daí que veio Black Belt, Sui? Pois na época, todo mundo falava que Black Belt era uma cópia de Kong Fu Master, um jogo de beating up da Irene, famoso nos anos 80. Mas só para a gente se situar no assunto, vamos falar um pouquinho sobre o anime barra mangá Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, ou Fist the North Star no ocidente, conhecido também como Punho da Estrela do Norte, foi um grande sucesso nos mangás e animes do Japão. Foi o primeiro grande sucesso da revista semanal Chonen Jump, que é publicado até hoje por aqui no Japão. Por causa desse sucesso, Chonen acabou virando um estilo de mangá em anime, onde temos histórias e muitas lutas e combates entre os personagens. Na história do anime barra mangá, uma guerra nuclear quase devastou a vida na terra, sobrando apenas aqueles que lutam para sobreviver ou os punks arruaceiros, que roubam os vilarejos e destroem as vilas. E no meio de todo esse caos, temos Kenshiro, o personagem, entre aspas, principal, pelo menos no início da saga, que é herdeiro da arte marcial Hokuto Shin Ken. Essa arte consiste em impressionar um dos 708 pontos de poder ocultos no corpo, causando os mais terríveis resultados, como cabeças explodidas, corpos rachados ao meio, e até mesmo perder o controle das funções do corpo. Iúria, a namorada de Kenshiro, foi sequestrada. E o herói segue sua jornada, matando e enfrentando vários mestres em artes marciais para trazê-la de volta. Todo esse enredo foi aproveitado para criar um jogo de mesmo nome. É claro que o mangá não é só sobre isso. Muitas outras questões são levantadas no decorrer dos episódios, principalmente sobre o maior inimigo em toda essa cena de mundo pós-apocalíptico. Não ser o desastre em si, mas sim as pessoas. Toda a cultura pop da época influenciou Hokuto no Ken. O universo é totalmente baseado no filme Mad Max. Kenshiro é a cara do Sylvester Stallone. Guren é inspirado em Arnold Schwarzenegger, e por aí vai. Em contrapartida, tudo a seguir foi influenciado por Hokuto no Ken. Animes, jogos, cinemas, livros, praticamente tudo que fez sucesso nos anos 90 e 2000, beberam da fonte de Hokuto no Ken. Mas como tinha de, devido as limitações que tínhamos com informações da época, Hokuto no Ken não era muito conhecido por aqui. Não tínhamos ideia de que esse jogo, Black Belt, tinha relação com alguma outra obra. Ele só foi ficar parcialmente conhecido no ocidente devido a um filme adaptado nos Estados Unidos, com o título Fist of the North Star, traduzindo Punho da Estrela do Norte em 1995, anos depois do lançamento do jogo. Dois heróis, duas missões. Aqui vemos como a história influencia na dinâmica do jogo. Enquanto em Hokuto no Ken, Kenshiro luta em nome da justiça, explodindo cabeças e vilões até encontrar e derrotar o seu rival Haoh e resgatar Yuria. Em Black Belt, temos o Karateka Hiki, que percorre o mundo em busca de sua amada, Kyoko, que foi raptada pela gangue de Wang. Existem elementos de Hokuto no Ken presentes em Black Belt. A jogabilidade é a mesma. As fases em ambos os jogos são nomeadas como capítulos e são compostas por duas etapas, as quais ambos os jogos surgem inimigos que brotam até do chão para te acertar. Tanto Kenshiro, quanto Hiki, os elimina com um único golpe. E aqui vemos que na parte da adaptação, o serviço não ficou tão original assim. Em ambos os jogos, ao acertar os inimigos ou derrotar os subchefes, eles explodem da mesma maneira como no anime. E nada desse poder de explodir corpos existe com o protagonista de Black Belt. Ao menos não no que nos é passado no enredo do jogo. Mas em Black Belt, Hiki tem uma ajuda com itens que passam no alto da tela. Itens que variam de invencibilidade temporária até recuperadores de energia. Para pegá-los, você precisa usar um super pulo. E te digo, pegar esses itens ajuda muito na sua jogatina. Esse recurso não existe em Hokuto no Ken. Quando chega ao final do capítulo, surge um chefe e você luta com ele mano a mano. Apesar de ambos serem beating up, side-scrolling e a jogabilidade ser praticamente a mesma, o que faz considerá-los jogos distintos são os cenários. Os cenários são bem coloridos em Black Belt, com direito àquelas paisagens genéricas japonesas. Enquanto em Hokuto no Ken, os cenários são destruídos, são até mais sombrios. Dando aquele ar pós-apocalíptico, cheio de vilões bizarros. Mas, quais são as diferenças? Agora, vamos falar dos jogos em si. As diferenças são bem marcantes. Principalmente nos inimigos. E em algumas características que vou listar para vocês, fase por fase. O primeiro estágio, Southern Cross Town, em Hokuto no Ken, é um mundo pós-apocalíptico em si. Em Black Belt, parece um castelo japonês antigo. Os sub-chefes são os mesmos nos dois jogos. A batalha com os chefes tem sprites maiores. E isso, ainda bem, é mantido nas duas versões. Sempre que derrotamos um boss em Hokuto no Ken, há uma cena do nosso herói esmurrando o inimigo e mostrando o nome do ataque. Isso era foda pra carai na época. Em Black Belt, isso foi mantido. Mas, alteraram os símbolos para palavras genéricas. Em Hokuto no Ken, a luta é contra Shin. Após a batalha, Kenshiro descobre uma Yuria falsa e segue para o próximo estágio. Que não existe em Black Belt. O estágio God Hand é totalmente diferente nos dois jogos. Antes de continuar, eu tenho que explicar pra vocês. Os estágios só tem nome na versão japonesa. Em Black Belt, é apenas o próximo capítulo. Mas, voltando ao estágio God Hand. Em Hokuto no Ken, tanto Kenshiro quanto os inimigos podem pular em barris e em algumas partes do cenário. Dando uma jogabilidade diferente com esses níveis e plataformas. Já em Black Belt, o cenário é uma linha reta com o fundo de uma orla. O boss final da fase é o Coronel Mestre dos Boomerangues. Já em Black Belt, é um cara chamado Hulk. O terceiro estágio em Hokuto no Ken se chama Devil Rebirth. E é o primeiro estágio com paleta de cor trocada. Já em Black Belt, é um cenário novo. Uma espécie de fazenda japonesa. Nesse estágio, o boss é totalmente diferente nas versões. Em Hokuto no Ken, Kenshiro enfrenta Devil. Aquele monstro que cospe fogo. Já em Black Belt, Riki enfrenta um lutador de sumô à Laehonda. Outra coisa legal da parte dos programadores de Hokuto no Ken. É que nessa luta, Kenshiro não fica com sprites maiores. Porque Devil é gigantesco. Assim, nos dá a sensação do quanto o boss é temível. Em Black Belt, o ataque de fogo não existe. E o padrão de ataque do inimigo é outro. O quarto estágio, Legend of Cassandra, é uma grande fortaleza com aqueles bárbaros com machados. Enquanto em Black Belt, é um jardim japonês com ninjas. Os chefes dessa fase são bem distintos. Apesar de terem o mesmo ataque. Em Black Belt, é Oni, um guerreiro mascarado. Que quando você o derrota, ele desaparece. Deixando sua máscara no chão. Isso ficou bem assustador. Enquanto em Hokuto no Ken, Kenshiro enfrenta Toki. Que quando você o derrota, ele simplesmente fala algo e se afasta. Uma curiosidade é que essa batalha nunca aconteceu no mangá. O quinto estágio é a segunda fase com troca de paletas em ambas as versões. Em Hokuto no Ken, é a lápide do imperador. Nesse estágio, mudaram até o sexo do boss. Em Hokuto no Ken, é Salter. Já em Black Belt, mudaram para Rita. E no cenário dela, tem uma foto de um cara que ninguém sabe quem é. O último estágio, é só a luta com o boss final. Em Hokuto no Ken, depois de derrotado, Hal aponta para os céus e grita. Eu não me arrependo. E se mata, transformando-se em pedra. Um dos momentos mais gloriosos do mangá. Já em Black Belt, Wang, quando derrotado, ele caminha até o centro da tela e fica parado, apontando para o céu. Isso não fez o menor sentido para quem jogou. Que estranho. O cara anda até o meio da tela e aponta para o céu e fica parado. Black Belt ou Hokuto no Ken, afinal. Hokuto no Ken, ou Black Belt, é um dos melhores jogos de Master System. Principalmente quando se sabe de onde vem esse jogo. Mas, mesmo sem as referências, ainda mostra o poder do Master System. Principalmente no momento das batalhas com os chefes. O aumento dos sprites é algo que nunca o seu concorrente, o Famicom barra NES, conseguiu fazer. Hoje, pode até parecer um jogo chato. Mas, na época, foi um jogo ímpar. E aí, você quer me perguntar. Afinal, qual dos dois jogos é o melhor? Bom, a versão japonesa é obrigatória para quem é fã do mangá barra anime. A versão ocidental é mais legal de jogar. E acrescentou alguns elementos que deixou o jogo, entre aspas, mais fácil. Eu, particularmente, gosto mais da versão ocidental. Pois foi a que eu joguei na infância. Mas a decisão é com você. Mas, como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com Black Belt de Master System? E com o Rokuto no Ken? Já jogou? Já viu o anime? E então, pretende ver também? Me fala aí nos comentários. Ah, e se você quiser ver material extra e fotos do canal, me segue lá no Instagram e no Twitter. Arroba Vitor Isui. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho